Então, minha família está muito triste, muito desapontada, muito desacreditados, muitos decepcionados. Eles concordam que eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Eles concordam que foi muito errado, mas eles dizem que a gente vai continuar sendo a sua família. Se eu tiver que ser presa aqui, eu tenho que ser internada na clínica psiquiátrica, seja o que for, a gente vai continuar sendo a sua família. Que é uma atitude que eu esperaria da Esté também. Uma trama de amor e mentiras. Eu amo a Esté, eu falei isso para ela hoje. Eu falei, olha, eu vou fazer o que você está me pedindo, mas o que você nunca vai poder negar é que eu não... Ela, inclusive, fala, não, você me deu muito amor, sim. E assim como ela me deu também. E eu falei, ela falou, eu queria sentir ódio de você, mas nem isso você merece. Eu falei, tudo bem, eu nunca vou te odiar. Ah, eu amo você, sou grata a tudo o que você fez e vou sempre amar. Ah, Esté é uma ótima pessoa. Laís Basílio, de 23 anos, concedeu essa entrevista exclusiva ao Irlanda Talk Show, um dia antes de deixar a Irlanda rumo ao Brasil. No último sábado, Laís admitiu em suas redes sociais que inventou estar com câncer e precisar de um transplante de medula óssea. Segundo ela, tudo foi por carência afetiva. Sim, eu menti. Nunca existiu diagnóstico de câncer, não. Ou porque eu não consigo falar um motivo plausível que justifique. Nada tem justificativa para isso. Enfim, até então, quando eu comecei com isso, era só ali eu, falei para a Esté, enfim. E só veio a público, realmente, quando entrou a questão de necessitar do doador. Quem fez a primeira postagem no story foi ela, inclusive, a Esté, que fez a primeira postagem que eu estava precisando de doador, se alguém soubesse de alguma coisa. E aí eu compartilhei e aí, no mesmo dia, foi assim, divulgou, viralizou, enfim. Eu sempre, na verdade, eu sempre tive isso de achar que as pessoas só ficariam comigo se... Na minha vida, eu digo, independente de amizade, independente de familiar, independente de qualquer coisa. Se eu estivesse mal, se eu precisasse realmente delas, se eu precisasse realmente de cuidado e de ajuda. Eu sempre tive isso em mente. Sempre sofri muito com isso e sempre precisava ter essa dupla vida, dupla personalidade para conseguir que a pessoa permanecesse na minha vida. Por eu ter essa, talvez, autoestima baixa e também essa carência emocional muito grande, a Estela é muito afetiva, ela é muito, tipo assim, carinhosa. Então, eu nunca tinha recebido tanto, tanto que ela diz que antes eu não gostava de abraço, eu não conseguia abraçar e eu realmente não conseguia, não conseguia aceitar o toque físico de absolutamente ninguém, seja familiar ou não. Eu não conseguia, nem em relacionamento amoroso, aceitar, de fato, o toque físico. Então, a Esté, quando ela entrou na minha vida, ela foi aos poucos, tipo assim, ah, não, abraça sim, não, aceita o meu abraço, só estou te dando amor, só estou te dando carinho, não é nada além disso, não é interesse nenhum, enfim, ela sempre elevou muito esse lado. E aí, quando eu vi que eu falei, caramba, eu estou recebendo de fato o que talvez eu nunca tinha sentido, mas não porque não tinham me dado, acho que porque eu não me permitia, eu não aceitava que eu merecia aquilo. Então, quando eu aceitei que da Esté eu merecia, ficou algo mais familiar mesmo, a gente sempre teve uma relação de irmãs mesmo, de estar juntas em tudo, como uma família mesmo, tanto que a própria família dela me considerava, a mãe dela falava que eu era filha dela. Então, sempre foi algo totalmente de amor familiar mesmo, como se ela fosse a minha irmã de fato. Apesar de ter sido filmada pelas ruas, sofrido ofensas, ameaças e ser perseguida nas redes sociais, Laís lamenta ter sido abandonada e exposta pela melhor amiga. Começou a me dar um surto, assim, de ansiedade, com pânico, de eu falar, caramba, a Esté saiu, a Esté foi embora, a Esté me abandonou, a Esté saiu do barco, porque se fosse eu, mesmo com tudo isso, eu não sairia. E aí eu ligo para algumas pessoas da minha família, assim, desesperada, desvastada mesmo, que eu não estava acreditando que ela tinha saído, que ela tinha ido embora. E minha família atende e fala, Laís, pelo amor de Deus, olha o tanto que você está sofrendo, o tanto que você está sentindo por causa da Esté, você brigou com sua família inteira, você brigou com gente na internet, você brigou com todo mundo por conta da Esté, e ela está abandonando o barco, se ela está abandonando o barco é porque tudo isso é mais, você que sente, não ela, porque independente de ser, até então eles não sabiam, eu falaria, independente se isso fosse mentira, você não tomaria essa atitude que ela está tomando. Então, e aí eu falava, não, é como se ela tivesse, muito pior do que todo linchamento, muito pior do que se eu saísse na rua e alguém me machucasse, muito pior do que se eu fosse presa, eu falei essas palavras e eu repito, muito pior do que isso foi ver ela realmente saindo, indo embora, para que eu sei que nunca mais vai voltar. Então aquilo me deixou muito mal, eu saí na rua, eu falei, não, não aguento, vou me jogar na frente do ônibus, na frente do Luas, vou fazer alguma coisa comigo. E aí uma pessoa incomum da gente, me liga e fala lá, fala comigo onde você está, o que está acontecendo, não faz nada com você, me escute ou não, não vou aguentar, vou suportar. A Esther fugiu, a Esther saiu, a Esther foi embora. Eu falei, a Esther está indo me denunciar, a Esther está indo na delegacia, a Esther vai em podcast, vai levar isso para um podcast? Não, não é possível. Ela falou, ela vai fazer isso, falei, tudo bem. Esther é Esther Fanny Tamires Cardoso, que supostamente teria cuidado de Laís e que agora afirma numa entrevista em áudio ter sido enganada. Eu realmente fui enganada, eu não tenho mais psicológico para isso, minha vontade é só ir para casa, ficar com minha mãe, com minha família. Eu realmente quero provar minha inocência porque eu realmente não faço parte disso. Eu realmente fui enganada, fui a pessoa mais boa, mas eu fui. Infelizmente, isso eu não posso voltar atrás, o que eu posso fazer é provar minha inocência. Laís afirma diversas vezes que fez tudo sozinha e defendeu que nem a família, nem Esther Fanny sabiam da farsa. Com tudo isso que eu criei, eu criei a doutora que todo mundo estava falando, ah, não existe, porque eu criei isso lá em janeiro, acho que dia 22 de janeiro para ser exato, foi a primeira vez que eu encaminhei para Esther o e-mail, como se fosse a doutora. Ela recebeu até então da doutora e para ela me passar, para ela me falar o diagnóstico. Sim, acho que de tanto, por eu, ao mesmo tempo de eu ser a Laís, eu também ser a doutora, tantas pesquisas, tantas coisas e por eu querer realmente que aquilo ficasse tão real, eu acabei acreditando que realmente estava vivendo aquilo, que eu realmente tinha aquilo, eu agia realmente como se eu tivesse aquilo, eu emagreci realmente, se for colocar fotos de quando eu cheguei para o que eu fui sendo, eu realmente tinha essa dificuldade, eu realmente ficava sem comer, porque eu achava que se eu comer eu fosse passar mal, realmente ocorreram cenários de eu não precisar forçar o vômito, isso nunca aconteceu, realmente vomitava, então é como se aquilo realmente fosse a minha realidade mesmo, então eu vivia realmente aquilo, realmente passava-nos noites em claro, e chegou a um ponto que é como se eu estivesse vivendo realmente aquela doença. A Esther não sabia, porque ela nunca, eu nunca permiti, sempre inventava alguma desculpa diferente para ela nunca ir comigo até o hospital, e ela sempre respeitava, falava que ia encarar isso sozinha, que eu ia lá, ia fazer, ia voltar para casa, ia dar tudo certo, então como ela trabalhava o dia inteiro, ela saía cedo e voltava tarde, dava para continuar eu falando isso para ela, e durante a semana que eram as quimioterapias, ela realmente não tinha como, e eu falava, não, você não vai deixar de trabalhar para mim acompanhar. Eu que mandava tudo, eu que respondia tudo, eu que enquanto uma respondia, enquanto eu falava com a Esther pessoalmente, por exemplo, ao mesmo tempo eu estava respondendo como Valéria ou como a doutora Patrícia, até então a doutora Patrícia sempre foi no e-mail. Apesar de ter criado uma vaquinha para arrecadar 10 mil euros, aproximadamente 60 mil reais, Laís afirma que não tinha interesse em ganhar dinheiro. E a gente conversa sobre isso, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu abri a vaquinha, porque de fato não havia uma necessidade de abrir a vaquinha, até porque eu nunca comecei isso por dinheiro. Capturas de tela de trocas de mensagens entre Esther Fanny e Laís mostram que as duas discutiam como seria a vaquinha online. Nas conversas, as duas parecem rir, enquanto decidem se a razão para arrecadação seria trazer a família para a Irlanda. Essa conversa realmente a gente teve, é engraçado até falar sobre ela, porque você lendo assim, dá a entender realmente que a Esther, tipo assim, sabia de tudo. Quando entra na questão, ah, tem que pôr um motivo, é porque quando eu peço ajuda do texto para colocar na vaquinha, eu falo, ah, já sabe toda a sua história, fala que vai trazer a sua mãe para cá, por isso que você está arrecadando. E só que, quando eu abri a vaquinha, outras pessoas já tinham conseguido a passagem, tudo para trazer a minha mãe, já estava tudo comprado. O aluguel do quarto já estava sendo, enfim, pago, as passagens de ir de volta também já estavam pagas. E aí eu falei, bom, então não vai ser usado para trazer a minha mãe, vai ser usado para outros fins, mas se tem que colocar isso, eu vou colocar. A Esther realmente não sabia de nada, quando ela diz, vai querer ver sua família chegando, é porque, enfim, eu falo, vou colocar que é para trazer a minha mãe, mas, enfim, não sei se ela vai conseguir, de fato, vir logo agora, se o dinheiro, quando eu resgatar, vai ser um dinheiro que eu tenha que mostrar para eles que eu comprei a passagem nessa época, e para trazer a minha mãe, não sei o que tem que fazer. Ela falou, mas aí vão querer ver sua família vendo. E aí que eu falo para a minha mãe, então vem. Porque eu sempre falava, não vem, não vem, não vem. E aí eu falo para a minha mãe, não, então você quer vir? Vem, então vamos dar um jeito, vem. E aí quando minha mãe chega, eu tiro uma foto com ela no aeroporto, que é uma foto que, enfim, meu irmão postou num story no dia, falando, ah, minha mãe veio para ficar com a Laís e tal, enfim. E eu busco ela, levo ela para o quarto que a gente alugou e fico com ela e só foi isso. Porque o que aconteceu? Ela falou comigo que o grupo Simples de Doar tinha conversado com ela e falado que era importante, porque todo mundo que tinha câncer, que participava do grupo, abria, recebesse apoio e ela podia usar o dinheiro para que ela quisesse. Tanto que eu ainda falei no podcast, a gente falou assim, caso você não precise desse dinheiro, a gente vai até fazer uma viagem para a Bala e para não sei o quê, já que pode usar para viajar. Então eu zoei disso e aí, tanto que é o texto que tem lá, ela falou que foi alguém do amor Simples de Doar que estava falando. E aí eu falo nesse print, eu falei assim, é melhor colocar sua avó, não envolve sua mãe. Por que que eu falo isso? Porque a mãe dela tem, então, a história que ela me contava, ela e a mãe dela não davam certo. E eu falei, se você tiver que trazer alguém, você vai trazer sua avó, porque você não dá certo com sua mãe, você fala que sua mãe não te faz bem. Nas mensagens, as duas ainda articulam o valor da arrecadação. Esterfânia sugere 20 mil euros, enquanto Laís diz que vai ser de 10. Esterfânia insiste. Não quer me dar dezinho só? Comecei a zoar, porque eu falava com ela, eu quero dezinho, eu quero cincozinho, então. E comecei a zoar ela realmente, tanto que eu falo isso num podcast muito antes de ter saído esse print. Aí a gente tinha tido essa conversa aqui, ela disse que falou em tom de brincadeira, que gostaria de usar esse dinheiro pra viajar, pra fazer uma tour. Eu falei, tá bom, então, eu vou tirar, já que eu tenho direito a mais uma renovação da escola, eu vou tirar o meu visto, a gente vê o que faz pra conseguir tirar um novo pra você, se paga a faculdade, ou se tenta dar entrada na sua cidadania italiana. e aí a gente vai e viaja pra uns três lugares diferentes com esse valor. Mas, até então, enfim, ficou em cinco e alguma coisa, e só foi isso. Confrontada com a informação divulgada, Estefânia confirma ter trocado tais mensagens, mas diz que estava brincando. Foi realmente uma brincadeira, porque eu e Laís, a gente sempre tentava levar, porque já era muito pesado tudo, a gente sempre tentava levar de uma forma mais leve, pra não ser tão pesado dentro de casa, tudo que a gente já vivia. Então, a gente sempre se zoava com essas coisas. Não quis debochar das pessoas que iam doar, mas do jeito que a gente estava conversando, e da situação que estava entre nós duas, e o desespero dela. Na verdade, ela tem esse jeito de... Ela ama ganhar presente, ela ama viver uma vida de estabilidade, de, enfim, ela é surfer, assim, ela ama ser mimada, como ela diz, é o perfil dela, ela gosta disso. Ela tem uma vida, assim, padrão, né? Não em questão financeira, em questão de, tipo, gostar de se arrumar, de ser vaidosa, enfim. E eu, todo o dinheiro, tanto o meu, quanto quando alguns familiares me mandavam, tudo que era qualquer coisa de valor, assim, da minha conta, eu sempre utilizei pra dar presentes pra Esther, pra, enfim, pagar tudo, tudo que ela queria, que ela passava na loja, aí, quer esse tênis, vamos lá, compra. Ah, eu quero esse perfume. Tipo assim, a gente tinha até, enfim, eu tava até falando sobre isso ontem, desse jeito, a gente falava muito que, ah, vamos fazer um combinado, você me dá uns dois... Ela falava pra mim, vamos fazer um combinado, você me dá uns dois presentes por mês, ou então um presente por mês, e aí, tipo, ó, o mês tá acabando, você não me deu presente ainda. Então a gente tinha muito isso, porque eu gostava disso, eu, isso era uma iniciativa vindo de mim, para ela, e ela gostava muito de receber, e eu nunca soube receber presente, mas eu sempre gostei muito de dar. E isso não era só com a Esther, isso era com qualquer pessoa, assim, tipo, que eu criei um vínculo, eu sempre fui assim, de ficar muito feliz, uma alegria inexplicável, de tá dando algo que eu sei que ela queria. Ela dava presente, e ela falava que era o jeito dela de demonstrar amor pelas pessoas, que ela fazia isso com a família dela, e aí, no começo, a gente achou um pouco estranho, minha ex mais do que eu, porque assim, eu sempre, na minha casa, na minha família, desde pequena, eu sempre ganho presente, então pra mim era uma coisa normal. Conversei com minha psicóloga sobre, falei, eu tô sendo interesseira em receber isso, porque às vezes eu achava na minha cabeça, parecia que eu tava recebendo os presentes, ficando feliz, mas ao mesmo tempo eu lembrava que eu cuidava dela, falei, será que eu tô recebendo isso em forma de pagamento? Já no Brasil, Laís fez uma postagem, expondo mais uma captura de tela, de outra suposta conversa, em que a Esther Fanny estaria questionando, se Laís teria usado o dinheiro da vaquinha, para pagar algo. E Laís confirma ter usado. Esther, então, a chama de pagadora de visto alheio, e ri. Voltamos a conversar com Laís, em uma chamada online, mas desta vez, afirma que não fez a vaquinha sozinha, e que Esther Fanny seria a maior beneficiária de todo o dinheiro arrecadado. A Stephanie, a Esther, né, sempre esteve ciente em relação à vaquinha. Ela esteve ciente, não esteve ciente em relação ao câncer, ao qual eu minto, mas ela esteve ciente em relação à vaquinha, ela que ajudou a definir valor, ela que ia destinar, esse valor ia ser destinado totalmente para ela. Sempre deixamos isso muito claro, uma para a outra, que seria o valor total, para ela utilizar com o que ela quisesse. Foram arrecadados 5.890 euros na vaquinha. Foi bem constrangedor, porque, no fundo, no fundo, eu ainda esperava que fosse verdade o lado dela, né? Porque eu ajudei na vaquinha, eu fiquei triste, eu fiquei uns dias muito pensativa, porque, eu me pus no lugar dela, está vindo aqui, e o sonho de um intercâmbio, tudo, e, né, infelizmente, essa doença, e a gente descobri que é tudo uma mentira, é muito triste, porque eu passei na família, com pessoas com câncer, a gente, meu tio, ficou 5 anos sofrendo com essa doença, e foi horrível, e mexeu comigo, né? Eu acabei divulgando, a vaquinha divulgando o caso dela. Ela pode, sim, ser condenada a pagamento de indenização, principalmente para as pessoas que foram mais afetadas, seja porque doaram, seja porque se envolveram, políticos que, de repente, compraram a causa e começaram a divulgar e tentar ajudá-la frente a órgãos públicos, ou até mesmo pessoas próximas que despenderam aí um tempo cuidando dela, poderiam ser pessoas que solicitassem indenizações por danos morais, ou até mesmo materiais, as pessoas que doaram na vaquinha online, que foi aberta. Não há confirmação se houve denúncias protocoladas contra Laís Basílio em alguma delegacia da Irlanda. Entrei em contato com a assessoria de imprensa da Garda, a polícia irlandesa, questionando se houve alguma queixa contra ela. Fui informado que a Garda não comenta sobre nomes de indivíduos. A mentira começou a ser divulgada no ano passado, mas foi no início deste ano que a falsa história de Laís se tornou mais pública e como viu a Irlanda, principalmente a comunidade brasileira. Fiquei muito revoltada, porque é uma doença que muita gente morre por isso, muita gente fica mal, a família inteira se comove, amigos, as pessoas mais próximas, e até quem não conhece se comove com a situação. E saber que foi uma mentira, e tanta gente precisando realmente disso, do dinheiro, de ajuda, de apoio, e ela fazer tudo isso, então eu fiquei muito mal. No começo eu não queria acreditar, achei que ela só estava mesmo com problemas psicológicos. não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Eu penso que é triste o ser humano se propor a uma atitude como essa, porque se tantas pessoas ajudaram ela, é porque se sensibilizaram com a causa, e isso perde toda a credibilidade das pessoas que realmente vão precisar de uma hora de um envolvimento desse, um abraço coletivo dos brasileiros. Então, acho vergonhoso, triste, lamentável. Não gostaria que as pessoas se sujeitassem a esse tipo de comportamento. Laís afirmava que precisava encontrar um doador de medula óssea compatível em 50 dias, ou receberia um diagnóstico de câncer terminal. Se passar esses 34 dias e ela não receber a medula, a chance de vir a falecer acabou. Tanto Laís quanto Sterfani contavam detalhes dos tratamentos e sintomas. Eles propuseram, se eu não me engano, três ou quatro sessões? Quatro sessões de início. Quatro sessões só de quimioterapia. Foi o profissional na tua casa fazer? Sim, eles deram a opção pra ela. Você quer fazer como a primeira, né? Era forte, era assustador realmente. Então, eles limparam o quarto todo, desinfectaram, não podia ter mais ninguém. Conversei com as outras meninas, que na época ela dividia quarto com outras pessoas. Foi a equipe toda, colocou a medicação, e depois foram embora e deixaram ela a enfermeira até o final. Na primeira semana, depois da cirurgia, eu tinha que trocar a fralda dela, eu dava banho nela pra limpar. Ela não deixava. Ela não se... Tipo, ela tava com pontos anal, né? Então, ali, tinha que limpar, tinha que secar direito pra não inflamar. Então, quando ela dava uma bobeada, eu limpava. Ela limpava porque eu não deixava. Porque ela não deixava. E eu sabia que se não limpar, se ia inflamar, ia ser pior. Stefania Gontijo é tão vítima quanto todas as pessoas que acreditaram em Laís e realizaram doações para tratamento da doença, ou seja, do câncer que ela alegava que estava sendo acometida. Stefania Gontijo estava do lado de Laís inclusive quando a mesma alegou estar sofrendo efeitos de quimioterapia e teve que realizar raspagem de cabelo. Stefania Gontijo acreditava na amiga. Stefania Gontijo é tão vítima e agora que a verdade veio à baila, ela possui diversos elementos, diversas provas, conversas em várias redes sociais, incluindo Instagram e WhatsApp e que demonstram que Stefania Gontijo foi ludibriada por Laís. Embora nunca tenha apresentado um laudo médico oficial e se negar a fornecer informações sobre a equipe médica, o hospital onde supostamente estaria fazendo tratamento, ela conseguiu sustentar a farsa durante meses. Recebeu suporte do projeto Amor Simples de Doar, fundado pela brasileira Márcia Miranda, que dá apoio a pacientes brasileiros com câncer na Irlanda. A situação da Laís nos trouxe muita compaixão no momento em que ela divulgou um vídeo dizendo que precisaria do transplante e teria só 50 dias para conseguir um doador. Então, como todo o grupo estava totalmente a gente a gente estava comovido com essa situação e nós fomos até ela. Eu fui até a Laís e para verificar como ela estava, se ela estava bem, se ela precisava de algum apoio, se ela precisava conversar conosco e mostrando a solidariedade que a gente mostra para qualquer pessoa. No momento, nós solicitamos algumas informações para que nós pudéssemos ajudar a acelerar o processo porque nós temos algumas informações que podem, que poderiam ajudar a talvez descobrir alguma forma de entrar em contato com o Ministério da Saúde ou coisas e essas informações nos foram negadas e neste momento nós respeitamos e decidimos respeitar o momento dela de não nos fornecer essa documentação e não ir adiante. Apesar de divulgar ter passado por dezenas de sessões de radioterapia, quimioterapia e cirurgias, Laís aparecia saudável, postava vídeos dançando em pubs, mas nas entrevistas relatava sintomas exagerados. O dia da parada cardíaca de oito minutos eu estava em casa, né? Eu estava em casa e eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal e aí eu vi que não estava normal e eu entrei em contato com eles ainda, graças a Deus, deu tempo. oito minutos sem sinais nenhum. Então já passamos por quimioterapia, radioterapia, seis cirurgias, acho que vinte e oito dias ou assim, sem ir ao banheiro. Caraca! Vinte e oito dias minha barriga assim, parecia que eu estava grávida de seis meses, né? Laís fornecia informações contraditórias sobre o diagnóstico de câncer e os tratamentos divulgados que levantavam suspeitas sobre a veracidade da doença. No começo de junho, eu comecei a perceber que tinham algumas inconsistências nos depoimentos dela sobre o motivo pelo qual ela precisaria de um doador, quais eram seus sintomas, até mesmo a sua aparência física que parecia estar muito saudável. Então, de posse das informações que ela mesmo divulgava a respeito do quadro de saúde dela, eu encaminhei para a rede de Emossul aqui da cidade onde eu vivo, aqui no Brasil, Mato Grosso do Sul. E em 18 de junho eles me encaminhavam uma resposta falando que as informações estavam incorretas, que eram, a gente podia considerar uma fake news, que não eram respostas certas e que eles iriam encaminhar esse caso para o redome. Porém, como eu não tive respostas, a resposta que eu tive foi apenas do Emossul e falando que iria encaminhar para o redome, que é um órgão competente aqui no Brasil sobre doação de medula, eu me afastei. Eu me afastei, me retirei porque eu achei que já teria feito o que me cabia fazer. Entre as simulações, Laís apareceu recebendo a notícia de Sterfani de que teria encontrado um doador compatível. E para dar continuidade à farsa, postava imagens copiadas da internet para simular tratamentos médicos ou postava fotos deitadas na cama. O primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que os atos ocorreram na internet, então, tanto a justiça irlandesa como a justiça brasileira, elas são competentes por quem envolve brasileiros que tanto estão aqui na Irlanda como no Brasil em língua portuguesa. Então, tanto a justiça do Brasil como da Irlanda tem competência para investigar e para julgar esse caso. a gente também aqui fala em fatos que têm desobramento cíveis, quando a gente fala de solicitação de indenização por danos morais ou materiais ou até mesmo uma ordem de não se fazer, porque, pelo que me parece, a jovem se passou por outras pessoas, então, essas pessoas poderiam adotar medidas para ela não fazer mais isso. ou também a gente tem medidas de adoção de meios judiciais criminais para que ela responda por eventuais crimes que ela tenha cometido. Na justiça irlandesa, a gente pode mencionar aqui alguns crimes como fraud e forgery, que seria fraud, estelionato no Brasil e falsificação de documentos na medida em que, possivelmente, ela fraudou e manipulou documentos médicos que atestassem um determinado diagnóstico de câncer. Esses crimes, eles têm uma pena que pode variar de multa até de 5 a 10, de 1 a 5, 10 anos de prisão aqui na Irlanda. Já no Brasil, a gente tem os crimes de estelionato, o famoso 171, e o crime de falsidade ideológica e falsificação de documento privado. Esses crimes, eles podem ter penas brandas se for o primário, até um ano de detenção e pode chegar até 5 anos de retenção, que realmente é ir para a prisão e cumprir em vez de me fechar. É um misto de tristeza, é um misto de muita vulnerabilidade, porque nós estávamos de coração aberto para doar tudo que a gente sabe fazer, que é amor, solidariedade, esperança, porque nós sobrevivemos e aquela pessoa precisava ver a gente, precisaria estar ali conosco naquele abraço e nós fornecemos tudo isso. Eu não vou dizer que foi em vão, porque amor, você doa. E depois agora, com toda essa reviravolta nesse caso, o que muito entristece é saber que algumas pessoas continuam dando mais importância para a mentira que foi feita do que para a pauta que é a necessidade de doadores. Diante das restrições que impedem a doação de sangue e órgãos por latino-americanos na Irlanda, devido ao risco da doença de Chagas, a Embaixada do Brasil chegou a intervir no caso, tentando auxiliar Laís na busca por um doador compatível. Para o embaixador, Marcel Biato, a lamentável farsa envolvendo a brasileira destacou a necessidade de se discutir esse impedimento. Ele afirmou estar em contato com as autoridades irlandesas para que no futuro brasileiros possam ser considerados como doadores. Tivemos contato com ela algumas vezes e pedimos de uma forma até insistente que ela nos mandasse a documentação que permitisse nos ajudá-la. Por quê? Ela dizia com razão que havia limitações na questão de transplante e que era preciso superar as restrições que havia e de que havia uma possibilidade talvez através da Irlanda do Norte. Então, nós pedimos a documentação sobre o caso dela, quais eram as autoridades, quais eram as instituições para nós podermos dar o apoio necessário. E assim ficamos durante um bom período. É claro que nós insistimos porque era uma questão de saúde e, portanto, achávamos importante insistir, ainda que entendendo as sensibilidades do momento. O episódio teve de dobramento que nós sabemos, acabou vindo a público isso, as dúvidas foram cada vez maiores. Então, com base numa orientação jurídica que eu recebi, eu orientei as pessoas, sobretudo as instituições e as pessoas que se sentiam mais lesadas, não tanto do ponto de vista financeiro, mas da credibilidade das instituições que estão envolvidas, de quem divulgou e se doou nesse sentido, que eles levassem a questão à polícia, para a polícia então averiguar de uma forma isenta e clara, para que não houvesse dúvidas nem riscos de denúncia de difamação. Tomando aqui o background desse caso, que é um caso que se passa na internet, a gente tem que se falar num cuidado essencial de preservação de provas, porque um print ele é válido, mas com tantos documentos falsificados aqui, eu investiria em preservação de documentos online por blockchain ou até mesmo em ato notarial, é quando você se dirige a um cartório e o tabelhão de notas ele estabelece com fé pública que aquele documento, que aquela informação existe mesmo na internet e com essas provas robustas, eu iria até a autoridade policial ou o Ministério Público e faria uma denúncia tanto na Irlanda como no Brasil, esse seria o caminho para se iniciar um procedimento criminal, mas também é possível adotar as medidas cíveis por meio de constituição de um advogado e propositura de ação perante a justiça cível. Um episódio que foi desgastante, que realmente não fica bem para ninguém, é que nós conseguimos não só virar a página, mas espremer esse limão e tirar de lá uma coisa positiva. Qual é? Poucas pessoas sabiam que havia restrições na Irlanda à doação, não só a questão de transplante de órgãos, mas sobretudo de sangue. Ou seja, os brasileiros estão impedidos de doar sangue na Irlanda. Ora, nós estamos falando e não só brasileiros, latino-americanos, então nós estamos falando de uma população de 100 mil pessoas, seguramente. Pessoas na sua maioria jovens, saudáveis, que é exatamente o grupo capaz de doar sangue em condições normais. Durante toda essa mentira que eu criei, eu conheci muitos pacientes oncológicos, falavam muito comigo, perguntavam como que eu estava e eu sei que eu ter criado tudo isso atinge totalmente, diretamente eles, porque perdem toda a credibilidade do que eles sempre lutam, pelo apoio que eles precisam receber, não só relacionado ao financeiro, não, apoio diário mesmo, como tem a instituição do Amor Simples de Doar, que também me receberam de braços abertos, enfim, deram todo carinho, toda atenção, falaram lá, a gente está aqui, tem psicólogo, tem isso, tem aquilo para você, tem disponível, pede a nossa ajuda se você precisar e muitos, muitos pacientes oncológicos entraram em contato comigo depois de toda a divulgação, gente, até de outros lugares, eu sei que existe também entes, parentes que acabaram falecendo por isso, por essa doença, então eu só posso pedir perdão, peço que me perdoem, nada vai anular o que eu fiz, não é uma justificativa, perdão não é o suficiente e eu espero do fundo do meu coração que quando tudo isso acabar, quando eu estiver de fato pagando pelo que eu fiz, que eles consigam continuar tendo credibilidade e tendo ajuda, seja financeira, seja apoio psicológico, qualquer coisa que seja, que eles continuem sendo ouvidos e vistos e tendo todo o suporte. tchau. 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 Tchau.